E o porto de Paranaguá, principal entrada de fertilizantes aqui no Brasil, está com movimentação incomum do produto. Até a última sexta-feira, 27 de maio, o porto tinha 7 navios com insumos atracados, 16 aguardando para descarregar e 18 anunciados para os próximos 30 dias. Isso porque a movimentação do terminal nos primeiros 4 meses do ano aumentou 14% em relação ao mesmo período do ano passado. Agora, toda a capacidade de armazenamento de 3 milhões e meio de toneladas do porto está em uso, o que dificulta o trabalho de descarga. E esta situação em Paranaguá é reflexo de duas estratégias diferentes. Em uma ponta, os compradores anteciparam a importação de fertilizantes com medo de faltar produto no mercado brasileiro, especialmente depois das sanções contra a Rússia e contra a Belarus por conta da guerra na Ucrânia. Por outro lado, muitos produtores rurais estão adiando as compras dos insumos e esperando preços melhores, especialmente no segundo semestre. Lá em Mato Grosso, por exemplo, o encarecimento dos adubos foi o principal motivo para a alta de mais de 43% do custeio da safra, 22, 23 de soja. Vamos até Cuiabá, então, falar com Luiz Patrone. Patrone, boa tarde para você. Como os agricultores estão enfrentando este cenário? Boa tarde mais uma vez. Júlia, boa tarde para você, boa tarde a todos. Enfrentando com muita preocupação, em primeiro lugar, né, Júlia? E numa tentativa de manter a cautela, né? Mesmo com a proximidade cada vez maior do início da próxima safra, né? A gente percebe que os produtores e essa, inclusive a orientação das entidades, né, tenham calma. A ProSoja, por exemplo, tem dito desde antes, né, desde o ano passado, quando percebeu-se que os preços dos fertilizantes já estavam muito altos, assim como dos demais insumos também, aquela campanha, né, não ter pressa para pagar, não ter pressa para pagar caro, né? Ou seja, aguardar o momento mais oportuno e isso a gente percebe como a gente, como você acabou de mencionar, na situação nos portos, né? O país que importa 85% do fertilizante que precisa utilizar no campo, na safra, principalmente na safra de verão, acaba nesse momento, né, retratando, como você disse, o cenário decorrente de duas estratégias diferentes, né? Aqui em Mato Grosso, como você disse, o fertilizante, né, tem puxado a alta do custo de produção. Para a próxima safra, agora, 22-23, o custo mais atual, segundo o IMEA, é de R$ 4.827,00 por hectare, isso só com o custeio, ou seja, só com as despesas ali, de fato, de defensivos, fertilizantes e sementes para custear, né, para plantar a próxima safra de soja. Essa alta, 43,66%, esse valor é 43,66% superior ao mesmo período do ano passado. Aí, a gente tem uma tela que o IMEA publicou, que mostra justamente a elevação do custo, do preço do fertilizante. Vamos chamar na tela essa arte, que exemplifica muito bem o tamanho da preocupação dos produtores. Olha só, ali, os principais insumos utilizados, né, os principais adubos utilizados, principais formulações, a alta bastante expressiva, em torno de 45% a mais, com relação ao período curto aí de um ano. E se a gente pegar de outubro de 2019, olha o tamanho dessa alta, pegando o mapa ali, por exemplo, de pouco mais de R$ 1.000,00, entre R$ 1.000,00 e R$ 2.000,00, para mais de R$ 7.200,00 ali, isso por hectare, né, o valor da tonelada, né, isso segundo o IMEA é o que de fato retrata essa grande preocupação dos agricultores. Ainda falando aqui em Mato Grosso, Júlia, os números atuais mostram que os produtores compraram até agora cerca de 76% do adubo que vai ser utilizado nessa próxima safra. 76%, esse é o volume mais atual divulgado pelo IMEA. E esse volume, ele é cerca de 6 pontos percentuais inferior ao ritmo de compra do ano passado. No ano passado, nessa mesma época, mais de 82% do adubo já estava adquirido pelos produtores aqui no estado. Ou seja, há um ritmo, um pé no freio nesse ritmo. E o outro ponto é que o volume adquirido também tende a ser menor. Esse número não é fechado por enquanto, mas a sensação e o acompanhamento mostram, de fato, que os produtores estão mais cautelosos, comprando menos adubo do que em safras anteriores, justamente porque o custo é um fator de inviabilizar, né, pode inviabilizar a rentabilidade. A gente vai ouvir agora uma fala do Fernando Cadório, presidente da AproSoja aqui em Mato Grosso. Esse sistema, inclusive, foi levado na última semana para a frente parlamentar da agropecuária, né. A AproSoja entende que a alta do fertilizante é muito superior ao que deveria acontecer, né, questiona essa alta e a gente vai ouvir o que o Fernando Cadório falou recentemente numa reportagem do Patrulheiro Agro, nosso projeto aqui no Canal Rural Mato Grosso, né, toda terça e quinta exibindo a realidade do campo aqui no Canal Rural. Vamos recuperar esse trechinho da fala do Fernando Cadório sobre a questão adubos. Vamos ver. Nunca houve falta de fertilizante em momento algum e eu desafio a qualquer especialista de qualquer lugar do mundo a vir aqui e mostrar para nós em qualquer situação na história do preço das commodities em que a soja teve abaixo de 9 dólares o bucho, aonde teve qualquer tipo de problema de desabastecimento. Precisamos que isso sirva de lição para que a gente comece a olhar a questão dos fertilizantes como monopólio que faz o que quiser e quando quiser com o produtor mato-grossense brasileiro. Existe possibilidade de otimizar, de diminuir custo? Diminua, né, porque de nada adianta fertilizar se você não tiver viabilidade na sua produção. Exatamente esse foi o ponto de vista que a ProSoja Mato Grosso levou ali para Brasília, então, para a Frente Parlamentar do Agronegócio, né, cobrando explicações das empresas, né, que comercializam, né, fertilizantes das grandes indústrias, visto o tamanho do lucro de algumas empresas diante da realidade do campo, né, esse é o posicionamento que a ProSoja tem colocado, como a gente vê na manchete ali, né, colocando exatamente que não só o produtor vai sofrer com isso, mas também toda a população pode vir a sentir os efeitos dessa alta absurda na classificação da ProSoja do preço dos fertilizantes, nesse momento que pode gerar, claro, uma inviabilidade, inviabilidade, uma redução nessa utilização e, consequentemente, uma produtividade menor no campo. Segundo a ProSoja, Júlia, só para a gente seguir adiante aqui, o principal insumo é a viabilidade da safra, ou seja, esse é o conceito que os produtores têm adotado e é o que a ProSoja Mato Grosso tem levado adiante junto aos produtores. Vamos rapidamente, para a gente fechar esse ponto, chamar uma outra fala que esteve também no Patrulheiro Agro, lá da região de Nova Chavantina, o presidente do Sindicato Rural lá de Nova Chavantina, retratando esse momento de custos elevados não só dos adubos, mas como dos insumos de maneira geral. Vamos ver o que disse o Endrico Dalsin nesse momento, aguardando o início da próxima safra e ainda sem ter comprado todos os insumos que vão ser utilizados no campo. Olha só. Os custos subiram, o número é assustador. A gente, em fertilizante, que é o pior dos cenários, a gente vai passar para 18 a 20 sacas por hectare. Se a gente for colocar a mesma pontuação de fósforo e potássio. Quando você vai para químico, você sai de 5 sacas e meia no ano passado para 8 sacas na 22, 23. 8,5, 9, dependendo da tecnologia que o produtor utiliza. Semente de 3,2 para 4 sacas por hectare, o custo da semente, até 5 dependendo da variedade. Esse ano o produtor pôde vender a soja numa média de 140 a 180 reais. Teve a oportunidade de aproveitar os preços aí e eles estão usando esse fato como se o produtor estivesse projetando esses 180, 190 para o próximo ano. E não é. A gente sabe que para o próximo ano o cenário é bem diferente. Então, um alerta aos produtores aí que estão se planejando, que estão fazendo suas contas. A gente está fazendo muita conta. A luz amarela está acesa. Um ano onde quem está abrindo terra dificilmente fecha essa conta. Tanto para o arrendatário, mas ainda. É isso, Júlia. Você me perguntou como os produtores estão enfrentando esse momento. A gente ficou bem claro, com muita preocupação, sinal de alerta, como disse o Endrigo Dalsin. E também contas na ponta do lápis para garantir ou tentar garantir diante desse cenário desafiador a viabilidade da safra. É isso. Obrigada, Patrone, por trazer para a gente o cenário. Boa semana para você. Até mais.